Pensando, né? Porque a gente entra naquela história da disputa das narrativas, né? Não gosto de usar esse termo, mas é o que se usa. Porque os apoiadores de Bolsonaro falam, olha lá o sucesso de Bolsonaro na passagem dele na posse de Milley. E os outros falam, que vergonha que Bolsonaro passou na posse de Milley. Como é que você resumiria, Thales? O Thales que tá olhando ali, curioso pra mim. Você acha que foi um sucesso ou foi um fracasso? Foi uma vergonha? Olha, pra bolha dele sempre vai ser um sucesso. Se o Bolsonaro fosse lá, deitasse numa poça de lama e rolasse, ia ser um sucesso pra bolha dele. Não tem coisa que mude o raciocínio dos seguidores fanáticos sobre isso. Eles acreditam até que a terra não é redonda. Se o Bolsonaro disser que não é redonda, ele não é redonda. Acabou. Essa gente acredita em tudo. O resto, não. O resto é opositores ou não opositores, ou até conservadores, não ultraconservadores, não bolsonaristas. Esses dizem, olha, é cara de pau. O que o Bolsonaro tá demonstrando lá é como ele e os seus, como esse grupo é cara de pau. Ele desfilar ali como se fosse presidente, ainda presidente do Brasil, é um absurdo. Ele tentar entrar de penetra numa foto é um absurdo. Pega muito mal pra ele, pessoalmente, e pro país. E ele ir às expensas do governo brasileiro, do tesouro brasileiro, é muita cara de pau. É mais ou menos como tentar pegar joias de 17 milhões ou 5 milhões e passar escondido pelo aeroporto e tentar esconder da população. É muita cara de pau. Mas a gente já conhecia o Bolsonaro, a gente sabe que ele faz isso mesmo. E é o que estamos passando isso aí. Agora, por exemplo, a Amanda que acompanhou isso lá do outro lado. Você viu esse clima dos apoiadores de Millet a Bolsonaro também? Eles têm Bolsonaro como uma referência pra eles? Tem essa conexão real, Amanda? Olha, Fabíola, o que eu pude acompanhar desde que o Bolsonaro chegou aqui, claro que houve um espaço considerável que ele teve aqui na imprensa argentina, mas também dentro de um contexto argentino, digamos assim, é compreensivo. A gente tem muitos jornais aqui que eram bastante declaradamente contra o governo que acaba de deixar, da Cristina Kirchner e do Alberto Fernandes. O Bolsonaro, entre o grupo dos apoiadores de Millet, ele é tido como uma figura importante dessa outra direita, assim como o Trump. Mas não houve, pelo menos eu não presenciei nas ruas, essa idolatria como foi divulgado nas redes sociais do ex-presidente. Claro que ele é uma figura conhecida e referenciada pelos apoiadores, mas eu achei que o tom foi um pouco a mais do que a realidade. Bolsonaro teve muito espaço na imprensa, mais uma vez, mas entre a população, não tanto. Não foi como foi divulgado aí nas redes sociais do ex-presidente, Fabiola.